Sócrates, ele tinha os lampejos geniais, como por exemplo que nós falamos agora aqui do Alex de Alminha então são jogadores de extremo talento, rara percepção do jogo, então vamos entender quem foi mais craque? Talvez o Sócrates, quem foi melhor? O Raí quem é melhor é quem alcança mais resultados na minha opinião então o Raí foi campeão do mundo pelo São Paulo Então o Daniel Alves é melhor que o Carlos Alberto Torres pra você? Olha, eu acho que não, porque os dois conseguiram resultados muito parecidos porque na época do Carlos Alberto Torres não tinha esse monte de Copa pra jogar o Carlos Alberto Torres foi o capitão da seleção de 70 talvez a maior seleção de todos os tempos que ergueu a taça não tem comparação, acabou, morre aí Daniel Alves nunca foi campeão do mundo também, né Marco? Exatamente, então foi campeão pelo Barcelona, aquele campeonato do mundo pelo Barcelona mas é diferente o Carlos Alberto é de uma geração que nem se compara atual então o que eu quero dizer do Raí é o seguinte o Raí foi campeão mundial pelo São Paulo o Raí foi campeão mundial pela seleção brasileira foi campeão da Libertadores N vezes campeão paulista campeão brasileiro com o São Paulo o Sócrates que eu fui amigo da minha geração nasceu no mesmo ano que eu fui amigo dele o Sócrates comparativamente ganhou três campeonatos estaduais dois paulistas e um carioca pelo Flamengo que eu me lembre então em termos de comparação de êxito o Raí foi mais exitoso em termos de atleta obviamente o Raí foi mais atleta que ele em termos de técnica e de brilhantismo pessoal o Sócrates teve mais genialidade que o Raí mas quem foi melhor na minha opinião por resultado foi o Raí ah pra mim foi o Sócrates porque e baseado em que? baseado no que eu vi ele jogar o Raí era um jogador esforçadíssimo esforçadíssimo competitivo dedicado decisivo entendeu? não achava o Raí eu não achava o Raí um gênio o Raí pra mim não era um gênio era um baita jogador o Sócrates pra mim era um gênio